Eu sei que haverá um bom futuro Eu sei que a minha esperança Nunca pode ser frustrada Porque o Senhor é o meu pastor Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte Eu não temo mal nenhum, nenhum Deserto, lugar de lutas e dificuldades E o inimigo oportunista Vem me dizer que eu não consigo mais Estou debaixo de uma palavra Haverá um bom futuro E a minha esperança não Pode ser frustrada Eu sei que eu viverei Para testemunhar O milagre que Deus vai fazer nesse deserto Vence E todos vão saber que eu vence Assim como Jesus em seu som Eu sou herdeiro de vitória Eu sei que eu viverei Eu sei que eu viverei Assim como Jesus em seu som Herdeiro de vitória Eu sei que eu viverei Eu sei que eu viverei E aí